Neste domingo foi registrado o primeiro caso de gripe A em Santa Catarina, na cidade de Joinville. Após o registro, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica já contabilizou mais 13 casos de influenza no estado. Na região, ainda não foram identificadas contaminações pela doença, mas profissionais da Regional de Saúde passam por curso nesta tarde para trabalhar o novo protocolo de atendimento à gripe definido pelo Ministério da Saúde. A DIV, que é a Divisão de Epidemiologia do estado de Santa Catarina, vem com toda a sua equipe técnica fazer treinamento para os médicos, os hospitais, os técnicos, para o enfrentamento, se porventura vier alguma situação da H1N1, nós já vamos estar saindo na frente já preparado. O curso será realizado simultaneamente para duas turmas, no auditório da Associação Empresarial de Tubarão, a CIT para os Médicos, e com os técnicos da Vigilância Epidemiológica dos Municípios e Hospitais, no auditório da Gerência Regional de Saúde. Da nossa regional, de todas as cinco regionais do Sul, todos os postos de saúde, os médicos, os enfermeiros, todos os técnicos da área, os hospitais, porque esse é o primeiro momento, que todo esse pessoal vai ter um novo protocolo para enfrentamento caso necessite. A campanha de imunização da gripe para gestantes, idosos, crianças até 2 anos e doentes crônicos, segue até o dia 10 de maio em todo o estado. Mesmo antes do fim da campanha, na regional de Tubarão, a vacinação contra a gripe já ultrapassou a meta. Nós tivemos a graça e o prazer de ter a nossa regional como a primeira regional do Brasil a conseguir alcançar o índice, nós hoje estamos com um índice de 111%, mas continua vacinando, algumas unidades que ainda têm alguma vacina, e continua fazendo. Mas mesmo com a imunização dos grupos de risco, o gerente regional de saúde ressalta que uma das atitudes mais importantes para a prevenção da doença continua sendo a higiene. Não tem que ter vergonha, vamos fazer tossir, espirrar, isso aqui mesmo. Não tem que ter vergonha de fazer. Lavar as mãos sempre, usar o álcool gel. Não tem que ter vergonha, não tem que ter vergonha de fazer.